Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 4. Bora jogar? Hoje a gente tá aqui de... Mostaxe, oh meu caro. A gente tá com um belo bigodão, um monóculo, né? Porque quem tem monóculo é porque sabe do que tá falando, certo? E um chapéu, é? Um chapéu azul. Certo? Então bora lá, galera. Hoje a gente tá... A gente vai fazer coisinhas, certo? Hoje é uma... Hoje é falar uma live. Hoje é um vídeo sobre pequenas coisas, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer... É... Colocar... Eu coloquei outro cara aqui, né? A gente vai colocar esse cara aqui no sistema, cara. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar este cara aqui no sistema. Tá, vamos ver o que a gente vai fazer. Se eu não me engano, pra colocar no sistema tem que fazer um tal... Ó, galera. Coloquei tudo branco agora, ó. Troquei as cores do cabo. Ficou tudo branquinho, bonitinho. Lá tá a nossa... Nossa... Query. A gente já vai dar uma olhada lá nela. Na verdade, a gente tem que olhar primeiro ela, pra depois fazer alguma coisa, né? A Query, galera, ela tá com... Fazendo aquela energia de... De queima, né? De combustível, mas... Cara, que essa energia aí não é boa, não. A gente vai levar isso aqui pra lá, ó. Esse tanque aqui. Tanque infinito. Beleza. Antes de ir pra lá, a gente vai fazer um negócio aqui... Que se chama... Mega Torch. Mega Torch. Vamos ver se a gente consegue fazer ela rapidinho. O que ele precisa? Um bloco de ouro. Eu quero fazer essa tocha. Cadê essa aqui? Mega Torch. Mega Torch. Eu não sei se ela tem o mesmo efeito da tocha do... Astro Tiritis. Eu espero que sim, cara. Porque a tocha do Astro Tiritis, ela deixa... Ela evita que nasça mob. 64 blocos pra cada lado. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma aqui. 64 blocos pra lá, 64 blocos pra lá, 64 blocos pra lá, 64 blocos pra lá e 64 blocos pra lá tá protegido. E vou fazer outra pra colocar ali do outro lado. E aí eu acho que a gente vai estar 100% protegido. Vamos ver. Vamos ver de frente aqui, ó. Ok. Essa tocha, se ela for a mesma coisa do Astro Tiritis, se ela for a mesma coisa do Astro Tiritis, ela vai espantar todos os móveis pra gente. Se ela não espantar, a gente vai ser obrigado a pegar essa daqui, ó. Essa daqui sim, ó. Repela criaturas e projetos. Mais 6, eu acho que tá bom. Vamos lá ligar lá. O que acontece? Eu peguei aqui, ó. Black Holy Tank, que tá cheio daquele negócio ali, ó. Ah, a gente precisa de uma máquina igual aquela. Calma aí, deixa eu ver que máquina que é aquela. Essa aqui, ó. Biofield Generator. Vamos lá, vamos ver se tem aqui. Eu acho que tem em algum lugar aqui. Ó, o Biofield Generator. Acho que só uma dá? Acho que só uma dá, velho. Vamos lá, vamos lá. Qual que é a ideia? A gente vai colocar essa máquina aqui pra gerar energia, tá? Pra gerar energia pra todo mundo. E a gente vai colocar esse cara aqui pra dar o biocombustível pra ela. A gente vai precisar de um servo. Ainda bem que tem. Pronto. Vai começar a dar aqui, vai começar a gerar RF. E aí a gente vai pegar, vai colocar energia. Eu trouxe cabo de fluido, mas não era de fluido. Era de energia que era pra trazer. Olha, deu certinho, cara. Elas não estão com RF guardado nelas, mas elas estão com RF... Pois anda lá. Lá. Quartos e quartos. É isso que eu quero. Certo? Essas máquinas aqui, ela vai sair tudo aqui, mano. Sai daqui. É só essas quatrozinhas mesmo. E ali o buraco ali no meio que tá fazendo. Certo? Esse cara aqui não tá nem... A ideia é o seguinte. A gente vai colocar esse Black Roletank, que ele guarda muito. Tá? A gente vai fazer outro desse e deixar lá enchendo. Quando esse aqui acabar, a gente vem e só troca. Tá ligado? E esse cara aqui vai fazer... Esse reator aqui vai fazer RF, porque ele faz muito. Suficiente pra todas essas máquinas, ó. Pode ver, elas estão sem RF, mas elas estão vindo, ó. Tá vendo? Tá devagar? Tá. Mas não tem problema. A gente não precisa de minério. A gente só quer certos quartos. Tá? A gente não precisa de minério. A gente só quer certos quartos. Esses outros minérios aí, whatever. Entendeu? Fazer dois Buckets aqui rapidinho. Um, dois. Um, dois. Três. E a gente vai... Vai fazer outro aqui que vai guardar. Vai começar a guardar. Por quê? Porque ali tem muita coisa, tá ligado? Ali tem muita coisa que tá fazendo e tá começando a acumular, ó. A gente vai deixar esse tanquezinho aqui do lado. Tá? E ele vai começar a pegar daqui, ó. Vai começar a guardar. Vou guardar de bobeira. Deixa eu ver como é que tá. Começando a cair. Esse cara aqui, ele tem uma capacidade, não tem? Olha, ele guarda dois bilhões. Ups, grilo, velho. Só que eu vou fazer o seguinte, cara. Vamos colocar pra ligar e desligar ele. Certo? Seria ter outra coisa aqui, só pra ele. Aí sim. Mas aí se quebrar aqui, eu acho que perde, né? Será que perde? Eu acho que perde, cara. Não sei. Falam que se não bater na válvula, não perde, tá ligado? Deixa eu ver se tem uma válvula aqui. Aí, não perde. Nossa. Maluco. Não perde, pô. Aí, ó. Aí, a gente coloca ele aqui, ó. Não quebra. Coloca ele aqui, que aí quando for tirar, a gente coloca um... Um servo com um negócio de redstone, tá ligado? Ó. Ó. Raig, certo? Tá com um negócio de redstone. Aí, a gente liga. A gente coloca... Deixa eu ver se aqui... Esse aqui liga. Beleza, beleza. Perfeito, perfeito, perfeito. Não sei mais não. Vambora, mané. Ó, aqui agora tá guardando, tá? Aí, quando a gente acabar a nossa query lá, acabar aquele biocombustivo que tá lá, a gente começa a encher esse aqui, ó. Esse aqui já tá com 98 mil. Olha, aquele lá tava com 100 mil, eu acho. Vai acabar já já. Mas aí, a gente vai lá e enche. Vou guardar esses cabos aqui. Ó, eu não tô ouvindo... Não tô ouvindo zumbi, velho. Será que acabou, velho? Não sei. Ó, a gente vai começar a mexer com mod hoje. Calma. Primeiro, vamos lá. Storage. Vamos lá em... Colocar aquele cara no sistema, né, meu? Storage Bus. Bora. Vai lá. Pra cá. E pra cá a gente vai colocar o Storage. Além disso, a gente precisa dos cabos também. Ah, cabos aqui tem um monte. Vamos pegar esse aqui. Ó. Boa. Vamos descer aqui. Vamos colocar aquele cara no sistema. Tá passando bem... Aqui, ó. Vou cortar aqui. Tacar esse cara aqui. E aí, a gente vai puxar pra cá. Vamos lá. Vamos ir até lá embaixo. Aqui, pronto. Fechou, fechando. Eu não sei se a tocha fez... Deu certo? Não deu? Eu tô achando que tá muito pouco bicho, cara. Antigamente, nascia uma noite. Era o suficiente pra estralar de bicho aqui. Pode ser que tenha dado certo a tocha, galera. Tomara que tenha. Vamos ir agora no nosso sistema ali, ó. Por isso que é ruim. Por isso que eu quero quartzo, galera. Pra poder fazer o controlinho de longe, velho. Só que o controlinho de longe, ele gasta muito, velho. Mas é muita coisa mesmo. Tá ligado? E a gente não tem mais quartzo. Vamos ver aqui. Dia... Aê! 790! 790 diamantes. Vamos ver quanto que tem ali. Vamos dar uma olhadinha ali. E aí, Jubilu? Jubilu, você tá com fome, Jubilu? Esqueci de dar comida. Cagado de fome. Jubilu, a dona vaca quer brincar. Tá te chamando pra brincar. Não sei lá onde que ela tá, mas ela tá por aí. Perfeitamente encamuflado. Estamos conversados. Galera, beleza. Vamos lá. Ó, o que a gente vai mexer hoje é com o mod... Converse. É um mod que converte energia, tá ligado? Vai mexer com esse mod aqui. A gente vai fazer... Vai consumir. EU? EU não. Ah... RF. O bom de ter integrado o sistema é que ele puxa direto daquele cara lá. Ele puxa direto dos barrels. Isso que é bom. Pronto, galera. HV Energy Producer. Certo? A gente vai fazer mais algumas coisas aqui também. Beleza, galera. Já acabei aqui o craft de tudo. Fiz uma Energy Cell Basic. Esse aqui tem que trocar por esse. É... RF Energy Consumer. Energy Bridge. Que faz a ponte entre os dois. As duas energias. HV, certo? Que a gente quer High Voltage. Que é 512. E uma MFSU. Passa um pano nesse craft aqui da MFSU. Cadê? MFS, meu filho. Olha isso aí. Depois de 300 anos craftando, a gente conseguiu. Aqui eu fiz um HV Transformer. Um MV Transformer. E um LV Transformer. High, médio e low. Por quê? Porque a gente tem máquina para os três tipos de tomada. Certo? Então, é isso aí. Agora a gente vai só para os cabos de fibra. Cabos de fibra. Estou indo para cá, mas tem um aqui. Cabos de fibra. Silver Purpherized. Vamos lá. Fazer tudo que a gente tem. 48. Beleza. 48. Caraca. Cabo para caramba. Vamos lá. Vamos na instalação, cara. Tiramos tudo essas máquinas aqui. Qualquer coisa, se precisar de energia, a gente coloca a bateria. E coloca esse cara aqui, ó. Cadê? Esse aqui é o gerador. Para fazer. Precisa de mais energia no meio da construção. E vamos guardar essas máquinas aqui também, né? Não vai precisar delas tão cedo. Nem espaço para isso tem. Ô, bolsinha sem vergonha. Deixa eu ver aqui. Puxa para cá. A gente vai cortar isso aqui. Certo? Vamos lá. Vamos devagar, porque o processo é meio complicado. Na verdade, não. Nenhum bloco ficará para trás. Ó, eu vou trocar esses cabos aqui para hardnets, mano. Esses daqui. Hardnets. Ordinary Cable. Vou trocar esse cara aqui. E ele vai começar a receber. Energy. 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 Certo. Aí agora a gente vai... Deixa eu achar qual que é o vermelho. O que está o vermelho? Não, aqui é azul. Isso. Vai receber, né? O vermelho vai ser só aquele ali do lado. Isso. Esse aqui mesmo. Caraca, a máquina está desse lado aqui. Esse aqui é o vermelho? Olha como não faz o menor sentido. Por isso que tem aqui no olhômetro. Ah, não. Não, está certo. Bom, vamos deixar esse vermelho aqui. Que é para sair o item. Aí a gente vai colocar. RF Consumer. Certo. A Bridge. Certo. E a HV Consumer. É, mas eu tenho que tirar esse cara aqui. E esses dois aqui também. Certo. Certo. Qual que é a ideia? Esse cara aqui vai fazer energia. Que vai ser consumida. Vai entrar na Bridge. E vai ser transformada em... Vai ser produzido. Vai produzir EU. Essa é a ideia, cara. Agora o lance é o seguinte. Cara, eu vou tentar. Eu vou tentar a parada, velho. Não sei se vai dar certo. E vai ter que tomar cuidado na hora de... Ó, grudou lá já. Vai ter que tomar cuidado na hora de puxar para as máquinas. Por que eu estou cauteloso com essa parada aqui? Porque é o seguinte, velho. Além da MFSU ser cara para desgrama. Ela... Esses cabos... Esse negócio de TIR 1, 2 e 3. HV, LV, WV. Essas coisas tudo aí. Elas influenciam nas máquinas. Cara, se você instalar a máquina errada, você explode a máquina. Tá ligado? Então, eu vou colocar aqui. E ela começar a receber. Boa. Essa MFSU, ela recebe muita energia. Muita mesmo. Deixa eu virar ela para cá. Beleza. Beleza. Agora a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Vou colocar... Vou colocar... Esse cara aqui. Ele vai ficar aqui. Aqui tem que tomar muito cuidado com essa tomada aqui, velho. Mas muito cuidado mesmo. Para não colocar nada aqui. Nada. 1, 2, 3. Esse cara vira para cá. O melhor jeito de pôr esses caras aqui. Porque esses caras aqui são os transformers. Tá ligado? Eles transformam a energia de alta voltagem para média, baixa e voltagem consequentemente. Ele entra 128 e sai 32. E aí, para colocar os três. Como a gente quer ligar os três. A gente vai colocar... E a tomada deles são essa aqui. Essa aqui é a frente deles. É a entrada. O resto é a saída. O jeito mais fácil de pôr é começar do menor para o maior. Que aí você fica com as três viradas para você. Aí, ó. Já está conectado ali. Certo? E aqui coloca o último. E pronto. Já está conectado. Não vamos plugar nada aqui. Deixa ela enchendo aí. De boa. Está consumindo energia aqui. Essa Energy Cell aqui é a única Energy Cell que a gente pode fazer. O resto está tudo travado. Esse modpack aqui, galera. Quando eu escolhi ele, eu não sabia que ele tinha esse problema de trava. Os caras travou várias coisas aqui. E deixou o modpack um pouco chato e enjoado. Assim, tudo que você precisa fazer, você tem que meio que driblar. Quase um HQM. Sem quest. Agora a gente vai ter que fazer umas coisas ali. antes de começar a colocar a máquina. O Uou, aqui é um problema. Assim como na Sky Factor, aqui está sendo um problema. Olha lá, galera. Essa MFS aqui, velho. Ela pega tanta energia. Aquela acabou com a energia das máquinas aqui. As três máquinas aqui já era. Vinha tudo para cá. Mas depois que ela enche também, já era. E você não precisa mais se preocupar não, cara. A gente vai deixar ela baixa. Está certo. Se colocar ali, estoura, hein? Está de uma outra cor. Está de uma outra cor. Vamos fazer aqui o Cactus Green. E vamos pintar esse cara aqui. Certo? Que aí não vai emendar. Quer dizer, até vai, né? Só que não vai dar problema. Bom, galera. Consegui mais outro rolo aqui. Coloquei a galinha de string para trabalhar. Certo? E a gente fez aqui o marronzinho. O marronzinho vai ficar para o High Voltage. A gente vai puxar ele para cá. Não é para cá, não. Não é que está embaixo do lugar errado isso. Não é para cá, não, velho. Ai. Nossa Senhora. Vamos cuidar desse negócio aí, velho. Pelo amor de Deus. Ele quebra esse cabo aqui. Ele não é que nem... Esse cabo aqui é mais frágil do que o outro, velho. Apesar dele passar bastante energia, ele é mais frágil do que o outro. Vou passar aqui, ó. Deixar ele morto aqui. Por enquanto, tá? Vai ficar mortinho aqui. Passar ele só até ali, só. Só até aqui, tá bom. Não precisa ir mais, não. Deixar ele morto ali. Aí, galera. Mais um rolinho. Tá? Enquanto isso, a galinha de string está trabalhando lá. Esse rolinho aqui, a gente vai pintar... O médio. Ops. Tá vendo? Se não pinta, velho. Ih, o preto é pra tirar, velho. Putz. Caraca, maluco. Ave, mano. O preto é pra tirar, velho. O preto é pra tirar a cor. Vamos de verde mesmo. É, o verde tá ali atrás, né? Tem que tomar cuidado só em... E lembrar que ali tá verde, cara. Beleza. Pra cá já não precisa, tá ligado? É só na emenda. E aqui, ó. A gente vai deixar aberto aqui só pra gente ver a ponta. Fica uma conexão. Essa aqui é importante, que essa daqui a gente vai usar bastante também, tá, galera? Essa aqui é importante que a gente vai usar bastante também, cara. Vamos passar a rente a outra. Olha aqui, de novo. Ô, meu querido. Poma. Aí, tá vendo? Você podia ficar sem essa, mas é chato pra caramba. Chatão esse zumbi, mano. Aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Não vamos passar em diagonal, não. Porque senão vai ficar uma porcaria, velho. Isso. Pra cá. Deixa eu bater nesse negócio virado pra cá. Tenho medo de quebrar essas máquinas. Porque essas máquinas explodem, galera. Essas são... Nossa, são terríveis. Aí, ó. Vamos passar aqui, ó. Gente, esse aqui. Certo? E aqui a gente vai abrir também uma janelinha. Depois a gente fecha lá por cima, lá. E... Aí, ó. Por que eu não fiz isso já? Porque vai ficar aberto. Se eu fizer já. E não tem máquina suficiente pra todo mundo. A média mesmo, não tem quase nenhuma máquina. Repara que é tiro 1. É tiro 1. Tá ligado? Então tem que ser nessa caixa aqui. Macerador é o primeiro. Funcionando perfeito. E a elétrica que fornece é a segunda. Beleza. Extractor. E compressor. Beleza. Todas as máquinas funcionando. Mas, beleza. Tá aí. A gente usou o Converse. Converse. Certo? E agora a gente tem MFSU. Que é a mais bolada do Brasil. Muito EU pra gente usar. As maquininhas estão aqui. A gente vai usar. A gente vai fazer as máquinas conforme a gente for precisando. Com certeza. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei, galera. Clica no like. Mostra o canal pra todos os seus amigos da escola que gostam de Minecraft com mods. Certo? E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí